Boa noite pessoal, bem-vindos do canal Andréia Bichoncura, gente, o padrão está bem próximo de pousar, chegando aqui em Santa Catarina e na Venezes, o piloto falou que a temperatura lá está a 22 graus, pelo jeito lá deve estar bem nublado, porque a gente está aqui bem alto ainda, aqui em cima está solzão, né, mas não sei como vai estar lá, porque olha para fora de baixo, tudo branquinho ali, tudo é nuvem, então eu acho que deve estar nublado assim, a quantidade de luz. Está bem coberto mesmo, não dá nem para ver nada, olha a diferença daqui, olha, se elas assim, bem para baixo, tudo no lado, vamos continuar aqui, né, aterrissante, olha, agora a gente tem uma altura bem mais gástica, olha as nuvens, os fogos estão pertinho, passando mesmo no meio das nuvens, a sombra do avião, olha, estou dando para vocês verem a sombra dele, deve estar muito nublado em Santa Catarina. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?